Paixão não é você, obrigada por demonstrar, isso eu vou falar Deixa eu pegar mais gente Entreguei, meu coração logo se mágico, noite do meu lado fico aqui, imaginando Mas como a gente cair nessa faça de amor? E parabéns pra você, que me fez entender, que minha paixão é você Obrigado por demonstrar, esse é o meu passo E parabéns pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar, esse é o meu passo E parabéns pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar, esse é o meu passo E parabéns pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar, esse é o meu passo Agora nunca tem a minha cara, que me fez entender, que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar, esse é o meu passo Obrigado por demonstrar, esse é o meu passo